Nos cinco dias de programação, mais de 21 mil pessoas devem passar pela estrutura montada na passarela de samba Nego Querido em Florianópolis. A abertura do evento foi feita pelo ministro da Educação, que destacou a importância do ensino tecnológico para o crescimento do país. Cada vez mais para o Brasil poder crescer, gerando emprego, disputando os setores que são portadores de futuro da indústria, do serviço, da agricultura, nós precisamos de mais educação, ciência e tecnologia e de ensino técnico profissionalizante. O evento, que reúne estudiosos e estudantes do Brasil e do exterior, pretende buscar propostas que integrem a Plataforma Mundial de Educação. Para o secretário de Estado da Educação, o ensino técnico profissionalizante é um vetor de desenvolvimento muito forte. Nós precisamos, como até falou o próprio ministro na sua apresentação, desenvolver ações e metas que possam ampliar o acesso dos alunos à educação profissional e tecnológica e, consequentemente, também a melhoria da qualidade para garantir a entrada dos nossos estudantes no mundo de trabalho de maneira mais preparada. Atrações culturais também fazem parte da programação do fórum.